E vocês, tudo bem? Vocês sabem o que é conviver com um sentimento que você não gosta, mas que faz parte de sua característica? Na verdade, eu não sei se é bem um sentimento. Ah! A meu ver, quando a gente chega na adolescência, é tipo aquela história de Adão e Eva. Ai meu Deus, história bíblica. Pra quem não conhece essa história, é sobre a criação do mundo. Aff! Deus criou o homem, Adão e Eva, sua imagem e semelhança. Eles moravam no jardim, o Jardim do Éden. Esse jardim era o lugar que eles poderiam fazer de tudo. Exceto comer do fruto proibido, que é mostrado como uma maçã. Eu não sei por que maçã. Maçã é uma fruta sem graça. Aí aparece a serpente que convence os dois a comerem do fruto proibido, fruto do bem e do mal. É como se eles comessem um conhecimento que eles não adquiriram porque não viveram. É uma coisa assim. Isso acontece do mesmo jeito na adolescência. Lá vem. É meio que quando a gente chega num período e a gente começa a ter consciência das coisas que estão acontecendo. E a gente começa a ficar com vergonha. A gente começa a ter vergonha de andar com a mãe ou com o pai abraçado. De andar com os pais. Mas literalmente a gente tem vergonha disso. A gente tem vergonha da gente mesmo. Da nossa aparência. O que ela pode demonstrar pros outros. Aí a gente cria paranoias assim. A gente escuta, por exemplo, alguma palavra que rime com o nosso nome. Na conversa de alguém. A gente acha logo que aquela pessoa, aquelas pessoas que estão conversando, estão falando da gente. E na verdade não estão falando nada disso. Estão falando de outra coisa muito diferente. Então, mais uma vez, a adolescência é uma fase muito difícil. Só sabe falar disso. É nessa época que a gente descobre que as pessoas olham pra gente de um jeito diferente. Se a gente faz certas coisas, não é mais tão bonitinho como era quando a gente era criança. É como se fosse uma coisa feia. É como se fosse uma coisa errada. Meu Deus. Falar uma besteira do nada. Falar uma coisa de casa assim do nada. Uma coisa que era segredo. Família. Então, quando você vira adolescente, ninguém quer saber mais de você. Mentira. Acaba que só assusta um pouco. Às vezes, se eu era uma criança lá, doidona, igual eu. Eu era uma criança e todo mundo fala que era o demônio. Eu fazia tudo que me dava na cabeça. Falava o que pensava. Eu fui perceber que os adultos tinham uma certa raiva disso. Em certos momentos. Umas vezes eles riam, mas outras horas eu percebia que o que eu estava fazendo não era tão engraçado. O que eu estava fazendo, estava atrapalhando. Aí, de um certo modo, eu comecei a querer ficar invisível para as pessoas. Eu queria que ninguém me chamasse a atenção por alguma coisa que eu teria feito de errado. Eu uso muito aspas. Nem parar isso. Então, eu comecei a criar essa timidez. E quando as pessoas falavam comigo, eu meio que mal respondia. Eu respondia pouco. Eu não dava tanta importância. O que acontece com a pessoa tímida? A pessoa tímida acaba guardando seus sentimentos. Guarda suas opiniões. Guarda suas ideias. Isso é um problema muito grande. Porque a pessoa fica só fechada no próprio mundo. Isso é perigoso para ela mesma. E o meu problema de timidez foi só aumentando. Principalmente quando eu era para falar em público, para exemplo, até trabalho, na escola, até mesmo na faculdade. E eu sempre ficava vermelho. Quando a pessoa já é tímida, fica vermelha. Igual eu falei anteriormente. Não quer ser notada. Está lá. Igual um pimentão na frente de todo mundo. Aí, lá, você percebe que lá tem alguém rindo de você. Ou talvez nem estava rindo de você. Ou algum fedaputa lá do fundo. Ou ali do canto vai falar. Ah! Ele está vermelho! Eu sei que eu estou vermelho. Eu sinto que meu rosto esquenta. E isso acaba que é ruim. Me afetava e ainda afeta. Porque toda vez que tinha que falar em público, já me dava aquele nervosismo antes. Até que uma certa vez, tive que apresentar um trabalho. E eu fiquei a noite inteira acordado. Eu não consegui dormir por causa desse trabalho. Então, aí eu resolvi fazer um curso de teatro. E me ajudou bastante nisso. Nessa parte da timidez. Eu ainda fico vermelho em público. Se alguém me elogia ou fala alguma coisa, eu também fico vermelho. Mas mesmo assim, eu já sei lidar com isso. Eu já sei aceitar. E isso é a parte do meu sistema. Ainda tem alguns receios de falar algumas coisas. Mas mesmo assim, eu acho que isso me mudou muito. Se você é tímido, se tem problemas com timidez, procure uma ajuda. Porque guardar as coisas só pra gente, guardar os nossos sentimentos, é sofrer calado. Tchau! Saia do caselo da timidez. E voe pelo mundo. E voe pelo mundo.